E uma ciclista de 48 anos morreu depois de ser atropelada na BR-060, bem pertinho de Santo Antônio da Barra. O repórter Cássio Ramos tem as informações ao vivo pra gente. Que notícia triste, hein, Cássio? Como é que foi esse acidente? Bom dia! Olá, Tiago. Uma tragédia, né? Esse acidente aconteceu na tarde de ontem entre Santo Antônio da Barra e Santa Cruz das Lages. Essa mulher de 48 anos, ciclista, foi atropelada quando tentava atravessar a rodovia. Ela não teria visto que o carro estava se aproximando. O motorista do veículo disse que tentou frear, mas não conseguiu e atingiu a mulher que morreu na hora. O motorista do carro e um passageiro que estava com ele foram levados para o Hospital Municipal de Rio Verde sem ferimentos graves. A Polícia Rodoviária Federal disse que o motorista passou pelo teste do bafômetro, mas o resultado deu negativo. Infelizmente, né, Tiago, uma tragédia que a gente tem que noticiar aqui. Volto com você. Com toda certeza, viu, Cássio? Obrigado, tá, por sua participação. Bom trabalho pra você.